E para atender casos como esse que nós vimos na reportagem anterior, em Brasília foi criado um Disque Racismo, ferramenta inédita no país. Quem tiver algum problema é só pegar o telefone e fazer a denúncia. O lançamento da nova ferramenta foi comemorada por Anderson Ferreira. Seu filho de 8 anos foi vítima de injúria racial na escola onde estuda. Por mais de quatro vezes, uma colega de sala chamou o garoto na frente da professora de preto, sujo, fedido e que ele não queria arrumar uma namorada por isso. Ele estava tomando banho, chorando copiosamente, se lavando e dizendo que queria mudar de cor. Por conta do que a coleguinha falou para ele em sala de aula na frente da professora e a professora não tomou nenhuma atitude. Os pais da criança prestaram queixa na delegacia e reclamaram na diretoria da escola da professora. Ele acredita que o Disque Racismo é mais uma ferramenta para combater esse crime. É um canal direto com a justiça, com as leis no modo geral, para a gente se defender. O secretário de Políticas Públicas de Promoção de Igualdade Racial do DF explica que as pessoas que procurarem o Disque Racismo terão acompanhamento psicológico e, caso necessário, serão encaminhadas para a rede de proteção, defesa e responsabilização. Nós acreditamos que, temos certeza que isso pode aumentar o número de denúncias, tanto no Disque Racismo como também nas delegacias. Porque, além de disponibilizar o número, nós vamos estar informando as pessoas e informando as pessoas sobre o crime de racismo. Segundo dados da Segurança Pública do Distrito Federal, em 2012, foram registrados 402 crimes de injúria e 7 crimes de racismo nas delegacias da cidade. A discriminação ética ou racial é considerada crime pela Constituição Federal. O Código Penal determina a pena de 1 a 3 anos de prisão para os crimes de injúria e o pagamento de multa. Já o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Mesmo a pessoa sendo presa em flagrante, não é possível pagar fiança para que possa responder à liberdade. O Disque Denúncia vai operar no número 156 com opção 7. O serviço é inédito no Brasil.